Oi Anas Gurizada, apaixonado por automobilismo, estamos no ar com mais um Qual é a Boa? do blog do Passatão, dias 11 e 12 de setembro Estou hoje aqui em Guaporé, nessa sexta, 10 de setembro, amanhã tem treino Tem um treino com Passat Flash, tem muita gente treinando aí por causa das 6 horas de Guaporé Classic 3.4 que está chegando, dias 25 e 26 de setembro, fiquem ligados Mas nesse fim de semana a gente tem Fórmula 1 em Monza, tem corrida sprint Então a classificação foi feita hoje, a classificação foi feita na sexta Botas, hein? Foi anunciado na Alfa Romeo e já parece que deu um ânimo no homem Foi lá e meteu a pole, o Hamilton em segundo e o Verstappen em terceiro Outra novidade também, o Russell na Mercedes ano que vem e o Albon na Williams Uma novidade do mundo da Fórmula 1 essa semana Então a gente tem a corrida sprint nesse sábado 11 da manhã E a corrida domingo 9h30, obviamente, ambos transmissão pela Band ao vivo Band aberta Port Cup em Curitiba, amanhã então temos 9h30 classificação Que passa pelo YouTube Meio dia 35, corrida 1 da Carreira Cup E 15h10, 13h10 da tarde, corrida 1 da GT3 Pela Band aberta Também, a Porsche sempre passa pelo YouTube também E domingo 13h15, 1h15 da tarde, corrida 2 pela Band também no YouTube Gold Classic Rivera Pela primeira vez a Gold Classic indo a Rivera Eu tô com saudade, desde 2017 não corro lá, mas não deu pra ir Não juntamos, né? Esse ano tá meio curto, aí pra ir a Rivera tá um investimentozinho um pouco mais elevado Mas Gold Classic não vamos perder, muitos gaúchos no grid Nossos comparsas da Classic RS O Andres Rashid, que corre na Classic, às vezes aqui é lá, Demonte Videl Corre na Tega Perogué, também vai tá lá em Rivera Domingo 9h20 da manhã e 12h25 da tarde, 14h25 pelo YouTube Gold Classic, não percam, o bicho vai pegar lá em Rivera Pista muito legal, vai ter público, torcida legal, então assistam E junto com a TCR, a Gold Classic lá em Rivera A TCR vai passar às 10h30 no Fox Sports Domingo 10h30, TCR Pra encerrar então, Fórmula Indy em Portland Domingo 16h30 pela TV Cultura É isso aí, então, fim de semana bacana, com bastante carreiras Vamos que vamos, mais um Blog do Passatão Qual é a boa? Valeu, gurizada